E aí Cadê o Martinho, hein? Vocês já balançaram aqui hoje, todos dois? Não como não, papai, deixa eu ver com esse bagulho Vem cá O bagulho, o bagulho tá cheio de bagulho Sim, vamos descer, chiquinho Aí, chiquinho Opa! Opa, menino, levanta Tá cheio de bagulho Não, 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 hein, não Levanta, bigo, levanta Eu tô batendo aqui a maior O que é isso, menino? O que é isso, menino? O que é isso, menino? O que é isso, meu Martinho? É porque Quer experimentar? Vai Apenas encerrar Opa, Alho A Carol deixou isso É Tava mostrando a mensagem Tá cheio de bagulho Vamos lá no campo, quer ver o campo Outro Então, foi?